Olá, meus amigos, bom dia. Neste vídeo quero mostrar os vasos que comecei a fazer. São vasos de cimento e areia. São vasos que, para minha demanda, pois tenho muitas plantas. Com isso, mato meu tempo e, ainda, não preciso comprar mais vasos. Esses vasos têm, para completar o ciclo, para ficar pronto, vai uma semana. Seis dias, mais ou menos. Começa com um dia para fabricar. Não um dia, mas uma hora, duas horas, mais ou menos. Dois dias depois, desenformo, retiro a areia por dentro. Vão ficar três dias dentro da água, para a cura do cimento. Depois é retirado, faço a impermeabilização, deixo secar por um dia. Aí, vem o processo da pintura. Com isso, vai mais ou menos uns seis dias. Acho que estão ficando razoavelmente bonitinhos, bem feitos. Espero, nos próximos vídeos aí, postar como se faz, o modo de fazer. Obrigado a todos pela atenção. Se gostou do vídeo, dê um like. Se inscreva no meu canal. Muito obrigado. E aí, vem o vídeo. 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 Obrigado.